Eles acabaram com você, velho, tá aqui. Tá aqui a proposta? Não, eu tô falando da Fala Brasil. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus. Sassamo Tema, a volta à terra. Tá aqui, tá aqui. Sassamo Tema, capa da revista mais importante do Brasil. Sensacional. É. A reportagem é ótima, é muito boa. Coloca ele como um fenômeno que tá surgindo. Eu sabia que ia ser assim. Nascendo pequeno, pequeno. Aos poucos, ganhando maiores dimensões, até atingir uma porção de pessoas. Essas pessoas agora não podem perguntar quem é o Sassamo Tema. Elas sabem que o Sassamo Tema existe. E é uma esperança. Isso é brincadeira. É brincadeira. Como é que eles podem dar mais espaço pra ele do que pra mim? Volta à terra, Severo. Ridículo, ridículo e assintoso. Estamos servindo de palhaços pra todo mundo. Por que eu não saí na revista Fala Brasil e a revista Proposta ainda tenta me derrubar? Talvez, meu amor, tenha sido uma estratégia errada. Errada é você, Bárbara. Não é estratégia, não. Você que estragou tudo. Para de me acusar, Gilda. Por favor, vocês duas. Vocês não percebem que a coisa ainda está muito mais séria? O Sassamo está na capa da revista Fala Brasil. Vocês têm ideia do que isso significa, gente? Tenho. Eu tenho. Eu tenho, Emílio. Eu posso ser bode expiatório, mas não sou burro, não. O Sassá, ele virou assim uma celebridade, um nome nacional. Um boia fria, um capial, um jeca. Gilda, ele está na capa da maior revista brasileira. Graças à incompetência da Bárbara. Chega! O fato do Sassá ter saído na capa de uma revista não quer dizer nada com a outra matéria. Tem a ver, sim, Bárbara. Uma coisa se junta com a outra. Se junta e forma uma bela pedra jogada em cima da cabeça do Severo. Escuta, talvez alguém pudesse fazer alguma coisa, hein? O Regis, por exemplo. Eu não. Eu só conheço o pessoal daqui de Odoverde. Gente, não há nada a fazer, não. Está tudo muito claro. Está tudo muito claro. Essa história está virando uma gangorra. Enquanto o Severo desce, esse capial sobe. Eu juro, eu juro para vocês. Eu não vou engolir isso, não. O Sassá não vai passar de uma capa celebridade por uma semana? Tomara, Severo. Tomara que você esteja enxergando direito. Porque para mim essa história já está uma bola de neve. Será que eu mereço tudo isso, meu Deus do céu? Eu mereço tudo isso. Merece, senhor. Antes você não merecia, mas agora você é isso tudo mesmo. A volta à terra, o homem na terra. Minha Santa Mãezinha que está lá no céu, ela sempre diz, Ih, meu filho, você é tão mondromo para perder a letra. Está sendo sacrifício. Não vai perder. Nunca lê, então eu escrevi. Está vendo, minha Santinha? Você deve estar achando isso tão esquisito. Não está não, mãe? Sassá, Sassá, não tem nada de esquisito, não. Isso um dia ia acabar acontecendo. Você está fazendo as coisas mais simples do mundo e obtendo o resultado. Mas me diz alguma coisa, vocês são coisas simples, tão simples assim. O que é que nunca ninguém fez antes, meu Deus do céu? Aí é que tá. Mas olha, tá tudo esquisito demais isso aqui. As duas maiores revistas, grande revista, falando de Sassá Mutena. Grande não, enorme. As duas maiores revistas do país. O que é o seguinte, Viva o Sassá Mutena! Olha o telefone, olha o telefone, olha o telefone. Olha o telefone. Mas você sabe que esse carujinho quer para bater sem sacanagem. Olá, prefeito Luiz Sangará. Não, Sassá. Olha o telefone. Quem quer falar? Tá, um minutinho para falar. Seu Sassá? É? É da Rede Mundial de Televisão. O quê? Rede Mundial, é. Estou querendo falar com o senhor, senhor. atende? Ué. Um minuto, por favor. Essa é só o meu tema. Senhor prefeito, aqui é da Rede Mundial de Televisão. A televisão tão querendo eu ir pra alguma novela aí? Não. Nós queremos saber se é possível fazer um Mundial Repórter com o senhor, contando a sua vida. E eu? Vou contar a minha vida inteirinha aí na televisão? É, pro Brasil inteiro saber quem é Sassamutema. O senhor concorda? Bom, gente, é da televisão? Eles tão querendo fazer um programa contando a minha vida inteirinha e elas não realizam. Eu, eu que sou um capial lá do Mutum. Pro Brasil saber quem é Sassamutema. Pro Brasil inteiro saber quem é Sassamutema. Que a libra de retumbal a maninha tum, 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 tum. No meio do mapa eu vi o piado. Alô? A Excelência concorda? Pode mandar os olho pra Tangará. Tem no mapa. No meio do mapa eu vi o piado. Tchau, tchau.